Voltando aqui, galera, me ligaram É... Vou pegar as estradinhas de terra agora pra foder logo com a lavagem, né, do carro Porra Vou ensinar o lugar aqui A estrada é uma merda Vou dar cuidado aqui pra normal Eu se vi lá atrás, eu aprecio logo Agora botou uma bancazinha, viu, pá Rapizagem tem que ligar o que eu disse Que é 1.4, galera, o LTzinho Caralho, que eu não gosto de andar aqui, galera Vamos ver se a gente assina Certa, né, galera Esse parabéns Eu já colei a de trás Que ela estava arranhando o vídeo, né Eu quero, eu queria Queria pedir uma nova, galera Só que Negocinho que nem Ali, ó A traseira ali Vai, não vai Influenciar em quase nada no carro, né Pedi uma nova Com frete de 50 Mais 30 Da peça Melhor botar outra coisa Isso aí, galera Nossa, eu fiquei puto, galera Que me ligaram Vou ter que editar esse vídeo Puta que pariu Esperando esse sinal aqui Que é o cão Rapaz, não quero vir aqui de moto, não 12 horas, 10 Só que é E é porque o sol daqui é considerado frio, galera Aqui é serra, né E quando Que chove umas 7 horas Ela fica muito fria a noite Só que tem dia, viu Escalda Quando a gente vai passando por aqui, ó Vem um doido aqui de bicicleta Liga nem pra sinal Nem pra nada, galera Passa direto Eu inserei ele Tá brilhando, né Tá brilhando Ó o ar condicionado aí É Não está prestando ainda, né Mandar ajeitar Galera, acho que Nem ficar muito tempo com ele, não O pai tá querendo Passar ele pra frente, né Mas Se não, galera Vou ficar um bom Se não for Passar ele pra frente, né Vou ficar um bom tempo com ele Eu vou começar a trabalhar agora Em outra cidade A 100km daqui A 80km daqui Não é que ele tá batendo menos, galera Não sei como Ele tava com um barulhinho Que eu postei até no short, galera Na Quando a gente mexia o volante, galera Quando balançava ele Um cara até cometeu a suspensão Não sei o que Pivô Olha aí, galera Um carro bem limpinho Vamos passar por aqui Oh, meu nosso senhor Passar daquele jeito também Nós sabota tanto, né É isso aí, galera Não tem jeito, né, galera Aí o O cara lá Não é o nome dele Detalhamento a todo motivo, né Não sei o É o Al Rabone Postou até um vídeo Vídeo com humor, né, galera Que ele vende um pretinho lá Que Que Pode é molhar o pneu Que não sai, né Aí o cara lá Lavei o carro Hoje tá ali Uma poça de lama Mas não Aí o cara lá Sofreu Aí chegou um anjo da água Com o pretinho lá Rapaz, mas eu queria É ruim, galera Que você lavar o carro Aí no mesmo dia Caiu um pau d'água Aqui, ó Tudo cheio de lama Eu gosto muito de lavar, galera Agora tá me dando Uma buzinha E É porque eu lavo, galera Só No máximo com uma mangueirazinha Vai dar pra ele Uma preguiça da porra E eu vou Cortar o vídeo por aqui, né, galera Se É Se eu não conseguir editar, galera Vai ser parte 1, parte 2 E parte 3 Acompanha o canal É isso daí Valeu Fazer outro vídeo hoje também